Muito bem, vamos lá. Vamos trabalhar então, dando continuidade a essa primeira parte, noções gerais dos nossos títulos de crédito. E aí, para tanto, deixa eu tirar aqui, agora sim, vamos lá, noções gerais dos nossos títulos de crédito. E para tanto, então, vamos aqui, né, seguir um pouco o nosso material de aula, só como um roteiro, tá? E vamos aqui trabalhar nos nossos títulos, dando início aqui a nossa matéria, vamos ver aqui os nossos títulos típicos, títulos de crédito típicos e títulos de crédito atípicos. Vamos lá, e um só. Dando o seguimento das nossas disciplinas, dando as noções gerais dos títulos de crédito, nós tivemos a oportunidade de falar na aula passada, e vamos só reforçar essas ideias dos títulos de crédito típicos e títulos de crédito atípicos. Verifica aí para mim, gente, por favor, quem está com o áudio aberto. Isso, obrigado. Muito bem, vamos lá. Vamos falar aqui no nosso artigo 887. Vamos utilizar o nosso código civil. Boa noite, boa noite a todos, vamos lá. Veja, títulos de crédito típicos e títulos de crédito atípicos. Tivemos a oportunidade de falar um pouco na nossa aula passada. Quero destacar o seguinte, quando nós falamos em títulos de crédito, vamos só lembrar um pouco do que já tivemos a oportunidade de falar em aulas passadas. Nós vimos na aula passada a importância do crédito para fomentar a economia de uma forma geral e dar acesso para que as pessoas possam efetivamente ter acesso aos bens de consumo, aos bens duráveis, aos bens que ela desejar. E a partir do crédito tem esse acesso a esses bens. E é importante destacar também que o crédito nasce como uma forma tão importante de permitir a economia. E aí destaca, e como fiz a aula passada, que existem a partir do crédito relações causais, relações negociais, que vão dar ensejo a relações pessoais ou a relações em que tem aí como fruto de aquisição de um bem, não importa. O fato é que vimos que surge a teoria dos títulos de crédito como uma forma de recuperar aquele crédito em fase de inadimplemento de uma das partes contratuais. Nós sabemos que por meio do processo civil ordinário, processo comum, a retomada de eventual inadimplemento pelo crédito é muito morosa. Nós temos aquela dicotomia, que o autor vai até o juízo, depois o juízo cita o réu, a possibilidade da apresentação da contestação, uma eventual impugnação, o juízo vai fazer uma audiência de instrução e julgamento, ou se não for necessário, prova documental, vai aplicar uma sentença, aqui tem instrução aprovatória. Nós teremos uma sentença, esta sentença cabe recurso para o tribunal, do tribunal regional, cabe recurso para os tribunais superiores. STJ, matéria de lei federal, STF, violação da constituição, STJ também, para que nós possamos ter aí uma jurisprudência uniforme, quando tem dissídio jurisprudencial, até o teu trânsito em julgado. E os títulos de crédito surgem como uma alternativa por meio do processo de execução, por meio do processo de execução. Ao passo que, quando se tem a certeza de liquidez própria dos títulos de crédito, o réu, ele é citado para realizar o pagamento em três dias, em se tratando de um título executivo, esse é judicial, como falamos na aula passada. Exemplificamos isso. Então, existe a possibilidade da retomada por meio de um processo de execução mais célebre. E essa é a função dos títulos de crédito, dar celeridade na retomada desses créditos. E aí tivemos a oportunidade de trabalhar na aula passada, questões relativas aos princípios dos títulos de crédito, que são tão importantes que nós não podemos nos esquecer. Princípio, primeiro, falamos da incorporação. E aqui, quando falamos da incorporação, fica a importância para nós. Eu lembro que esse princípio da incorporação, também o princípio da cartularidade, é a materialização de um direito no documento. Então, tem a materialização de um direito no documento. Nós temos uma relação negocial entre as partes, e dessa relação negocial materializa aquilo num documento possível, exigível, certo e possível, futuramente, em carga de implemento, a retomada desse crédito aí de forma mais célebre. Mas eu quero destacar que esse documento, a partir do nosso Código Civil de 2002, e é por isso que ele está aberto aqui, a partir do artigo 887 do Código Civil, esse documento é um documento eletrônico ou cartular, no papel. Não vamos esquecer jamais isso. O motivo pelo qual estou voltando aqui é para destacar isso bem. Eu falei bem isso na aula passada, e reputo ser, entendo ser, fundamental. Entendo ser, fundamental, portanto. O que eu destaco? Eu destaco o seguinte, o nosso suporte, aquele princípio da cartularidade, que chegamos à conclusão, que é o princípio da incorporação, nós temos que servir, tanto essa incorporação, é no documento de papel, tradicional, ou esse documento é um documento eletrônico. Não tem problema nenhum. O suporte é esse suporte mecânico, de assinatura mecânica no papel, ou o suporte é eletrônico. Os títulos de crédito, a partir de caracteres de computador, não tem problema nenhum, são amplamente aceitos, né? A incorporação desse direito. Então, só reforçando isso, o princípio da cartularidade, ou da incorporação, que é a materialização de um direito notido. Título ainda, no formato papel, cartular ou eletrônico. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar, e reforçaremos essa questão ainda nessa aula de hoje, nas duas aulas, né? A respeito, a respeito do princípio que nós chamamos da literalidade, tão importante para poder dar liquidez, dar certeza, em um título de crédito. E aí, reforço, o título de crédito não vale mais, não vale menos. Ele vale por aquilo que está escrito, né? Nós temos aqui, por exemplo, um devedor, nós trabalharemos com a declaração cambial hoje, de emissão, esse devedor, Antônio, torna-se devedor porque ele está estipulado no título. Se nós temos aqui o Beto como credor, o credor é o Beto a partir do que foi estipulado no título. O título vale R$ 5.000, é porque está estipulado no título, bem como se o vencimento for no dia 3 de setembro de 2021, é tudo aquilo que está estipulado no título. O princípio da cartularidade está importante. O título vale mais, não vale menos. O título de crédito, ele precisa de certeza, ele precisa de liquidez, e essa certeza de liquidez é adquirida a partir do princípio da cartularidade. Tá? Literalidade, perdão. Cartularidade é, como vimos, essa incorporação do direito em um documento físico eletrônico. Literalidade, sim, agora sim. Literalidade, título vale mais, nem vale menos. Outro princípio importante que vamos trabalhar, inclusive, que nós não podemos nos esquecer, é o princípio da autonomia. Todas as declarações cambiadas, todas as informações relativas ao título de crédito, toda a responsabilidade que é feita no título de crédito, de forma inequívoca, ela vai decorrer sempre de um elemento pausal. Autonomia também está restrita à abstração. Existe sempre um pano de fundo para a emissão de um título, claro, há um campo negocial, sem sombra de dúvidas. Mas a partir do momento em que se materializa no título de crédito, e esse título de crédito, principalmente, circula, circula, todos aqueles que colocam a sua assinatura, que apõem a sua assinatura em um título de crédito, tornam-se solidariamente responsáveis, essas declarações são todas autônomas entre si. E não ficam mais adstrito àquela causa que deu origem. Regra geral, existem exceções, as exceções nós vamos tratar como exceções. Mas o que é importante, fizemos aí uma reeleitura e vamos trabalhar isso nas nossas aulas e principalmente hoje, vou reforçar esse ponto com os senhores. Outra coisa que se mostra bem importante e aí já adentrando no estudo hoje, é realizar, tive a oportunidade de falar um pouco na aula passada, mas agora nós vamos ver um pouquinho mais calmo porque estava no final da aula, é entender essas questões relativas aos títulos de crédito típicos e títulos de crédito ativo. Eu destaco, inicialmente, que para a existência de um título de crédito, olha a minha afirmação, para que nós tenhamos a existência de um título de crédito, há que se ter uma lei prévia que o defina. Não existe título de crédito sem lei prévia que o defina. Então, todos os títulos de crédito têm uma lei própria que vai lhe tutelar, que vai lhe reger, que vai lhe dar suporte. Exemplo, lei do cheque. Nós temos aqui a lei 7.357 de 85 que fala que dispõe sobre o cheque e outras providências. Nós temos lei de duplicatas. Lei 5.474 de 68 que dispõe sobre duplicatas. são legislações específicas. Temos lá, por exemplo, decreto programas principais que nós vamos estudar nesse primeiro momento. Decreto Lei 5.7663 é um decreto que promulga as convenções para a adoção de uma lei uniforme em se tratando de matérias de letra de câmbio e nota promissória. Então, letra de câmbio e nota promissória, nós temos uma legislação uniforme. Qual que é essa legislação uniforme? Nós vamos estudar esses países aqui, Alemanha, Estrila, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, está aqui. Todos esses países aqui são signatários de uma legislação, de uma legislação, legislação essa que vai unificar. Por isso que nós não temos muita usual do nosso trato diário uma letra de câmbio, mas em se tratando de comércio internacional, utiliza-se muito as letras de câmbio. Por quê? Porque existe uma lei uniforme. Quando nós falamos em lei uniforme, a legislação que é aplicável aqui no Brasil será aplicável, por exemplo, lá naquele país signatário como a Espanha, Finlândia, Portugal e assim, vai ser assim. Tá bom? Muito bem. Essa lei uniforme ela está aqui no anexo. Ela tem uns probleminhas, porque o português de Portugal, o Brasil, em vez de realizar uma legislação própria como fez com a lei de cheque, a partir da lei uniforme e ele poderia ter feito isso, ele preferiu simplesmente por meio de um decreto, ele simplesmente pegou lá a tradução que Portugal fez e colocou aqui no meio de um decreto. Isso está lá no site do nosso Planalto. Você vai encontrar a legislação na internet de forma mais amigável para a lei e nós vamos estudar por ela e tal. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o legisweb já está mais fácil aqui para poder entrar aqui. O anexo 1 está da mesma forma. Isso eu estou só mostrando, não se preocupe, não se preocupe, nós vamos falar bastante sobre isso. Só te demonstrando que existem legislações específicas e no anexo 1 vai tratar de letra de câmbio e nota promissória, assim como nós temos uma lei que trata sobre cheque, assim como nós temos uma lei que trata sobre duplicada, assim como nós temos lei que trata de cedo, de quireiro rural, assim como nós temos lei que trata de warrant, enfim, dos títulos de crédito que vamos trabalhar. Mas nós estamos trabalhando uma teoria geral dos títulos de crédito ainda inicialmente. Só estou destacando essas leis específicas. Esses títulos que têm legislação específica, eles são considerados títulos de crédito típicos. Então, o que é um título de crédito típico? Aquele que tem legislação específica. Então, o cheque é um título de crédito específico. A nota promissória é o alívio de câmbio é típico. A duplicada também é um título de crédito típico. E os títulos atípicos? São aqueles que não possuem legislação? Não. Não é isso. Lembrem que eu falei ao início que os títulos de crédito, quer sejam típicos ou atípicos, sempre tem uma lei que os definem, esses títulos. No que se refere, veja, no que se refere aos títulos de crédito, agora sim, atípicos, a diferença é que não tem uma lei específica. Tem uma lei geral. Qual que é a lei geral? Nosso Código Civil de 2002. lei 10.406 de 2002, que a partir do artigo 187, Código Civil, trata dos títulos de crédito. Agora, é importante destacar, é importante destacar, quando nós temos a aplicação de uma lei geral, Código Civil, e uma lei específica, é claro, nós vamos aplicar sempre a lei específica, ou seja, em outras palavras, os títulos de crédito típicos, que tem lei específica, nós não vamos nem olhar para o Código Civil, vamos aplicar única e exclusivamente a legislação própria e específica. Quando não existir uma legislação específica, aí é que nós vamos aplicar a norma geral, que são os títulos de créditos atípicos, tá? Cujo, a previsão está a partir do artigo 887 e seguintes do Código Civil. Mas, mais uma vez, quero sempre destacar, se tem legislação específica, aplica-se a legislação específica. Tranquilo? Então, essa é a diferenciação entre títulos de créditos típicos e atípicos. Título de crédito típico, legislação específica e o atípico, atípico, legislação geral, Código Civil. Tá? Então, fechando aí o que nós estávamos falando na nossa aula passada. Cuidado, façam uma leitura sempre do nosso texto, se tiverem dúvidas, estou sempre à disposição para poder trabalhar com vocês. dentro dessas questões relativas à noção geral dos títulos de crédito, noções gerais sobre os títulos de crédito, uma dúvida muito comum é se com a criação do título de crédito opera-se a inovação. Então, um questionamento muito comum é o seguinte, da relação causal, da relação de causa, o que é inegavelmente, para nascer um título de crédito, há necessidade que nós tenhamos uma relação causal, mesmo que o título de crédito venha a ter uma abstração dessa causa na grande maioria das vezes. Regra geral é que o título não está distrito à causa que lhe deu origem, ele é abstrato. Mas existe, sim, um pano de fundo, existe um negócio, existe uma causa para a criação daquele título de crédito. E o grande questionamento que se faz é o seguinte, olha só o questionamento, com a criação, com a emissão de um título de crédito, com a criação e emissão, e nós vamos ver daqui a pouquinho que o Brasil utiliza-se das duas teorias de forma temperada, criação e emissão, mas da criação e emissão de um título de crédito. O título de crédito por si só, regra geral, com a sua criação, é motivo de quitação da obrigação anterior? Em outras palavras, se existe uma relação negocial entre as partes e se a partir dessa relação negocial cria-se um título de crédito, com a criação do título de crédito, por exemplo, uma nota promissora ou um cheque ou qualquer outro título de crédito, essa relação negocial deixa de existir, não mais vale. O que vale é única e exclusivamente o título de crédito. Exemplo, se entre as partes ficou entabulado que aqui nós teríamos uma nota promissória de R$5.000, e o A deve realizar o pagamento para com B do valor de R$5.000, a pergunta que se faz é só pode-se utilizar agora essa nota promissória e a relação a causal extinguiu, não se pode mais realizar nenhum tipo de questionamento em relação ao negócio, só pode-se executar essa nota promissória ou não. A nota promissória, o título de crédito, a nota promissória no nosso exemplo, o título de crédito, ele surge como um mecanismo, regra geral, de auxiliar na resolução daquele negócio em face do inadimplemento. Tá? Então, nós temos dois questionamentos que devem ser respondidos. O primeiro deles, na verdade, é um questionamento, né? com duas respostas possíveis, perdão. Um questionamento com duas respostas possíveis. Como que fica? Se você entender que a relação causal ainda perdura, independentemente da emissão da nota promissória do título de crédito, a nota promissória é o nosso exemplo do título de crédito, ou seja, você tem ainda o título de crédito existindo e você tem o título de crédito existindo e ainda a relação causal existindo, você está dizendo que com a emissão do título de crédito não se opera a inovação. por outro lado, se você diz o contrário, que com a emissão do título de crédito você só pode discutir agora o título de crédito e a relação causal negócio acabou, você está dizendo que opera-se a inovação. lembrando se a gente tiver esquecido o conceito de inovação de forma bem simples que a inovação é a realização de, por isso que chama inovação de um novo extinguindo o anterior então você tem um novo extinguindo o anterior então você tem duas situações possíveis quais são elas se a criação do título de crédito não extingue a obrigação anterior não opera a inovação então não acontece a inovação agora se com a emissão do título de crédito extingue a relação anterior causal negócio aí opera-se a inovação e a dúvida que surge é com a criação dos títulos de crédito nós temos essa inovação automática esse é o questionamento tem inovação automática a nossa resposta tem que ser sempre qual regra geral não regra geral não ah mas então eu não estou entendendo título de crédito é abstrato é ele vale por si só vale mas isso não quer dizer que o direito que deu origem àquele título de crédito acabou com a sua emissão você quer ver um exemplo nós vamos entender isso aqui bem qual que é o prazo prescricional para se executar uma nota promissória por exemplo três anos três anos para se executar uma nota promissória três anos para se executar passado esses três anos não tem jeito de fazer mais nada não acabou não tem aí gente tem a possibilidade como vamos ver existe ação de locopletamento existe ação monitória na pior das hipóteses existe uma ação de cobrança então o título de crédito a criação do título de crédito eu quero deixar claro o seguinte eu não sei se eu me fiz claro com a criação do título de crédito o título de crédito é um elemento o título de crédito a incorporação do direito para auxiliar título de crédito surge como algo acessório no sentido de tomar mais rápido a recuperação daquele crédito mas que não exclui ainda eventual questionamento dos direitos não há essa equitação automático não pode haver? pode pode haver? pode desde que seja ajustado entre as partes por exemplo em um contrato que com a emissão do título de crédito há a quitação do negócio anterior tá? nós estamos diante de duas situações aqui bem bem tradicionais né? que são aquelas questões da emissão do título caráter pró-solvendo ou caráter pró-solvendo nós vamos falar sobre elas agora escutar um barulhinho aqui acho que tem uma pergunta deixa eu ver aqui um minuto se tiver alguma dúvida podem falar não tem problema nenhum pode abrir o microfone muitas vezes a perguntinha passa ah ele se respondeu em 3 anos isso aí isso aí exibição em 3 anos muito bom então veja o que é pró-soluto e que é pró-solvendo os títulos de crédito são emitidos em caráter pró-solvendo ou seja o título de crédito é regra geral né? ele é emitido ele é emitido ele é criado né? para complementar ele é criado para uma resolução rápida daquele litígio não se configurando como uma quitação do negócio não existe outros instrumentos jurídicos como dito nós veremos ainda esse semestre ação de louco completamento enriquecimento sem causa monitor ação de cobrança né? a possibilidade de discussão do negócio ainda claro claro a não ser a não ser que o título seja emitido com quitação o que é um título é emitido com quitação pró-soluto ó de solucionar de acabar você recebe o título de crédito recebe a nota promissória e esquece e dá a quitação e soluciona né? na regra geral nós temos que lembrar sempre que os títulos de crédito não operam inovação regra geral e são emitidos a título pró-solvendo né? por outro lado se operar inovação se operar inovação que é por exceção que tem que estar estipulado entre as partes por instrumentos realizados entre as partes não é a regra geral se operar inovação a transmissão se dá a título pró-soluto né? com quitação ou seja solucionando acabando tá? então cuidado né? cuidado os títulos de crédito regra geral são emitidos a título pró-solvendo não opera inovação aula do lado professor Marlon Tomazetti tranquilo? podemos continuar podemos falar sobre as teorias relativas aos títulos de crédito ainda nós estamos ainda em parte de conceito do aula podemos continuar? vamos ver aqui o questionamento pessoal isso ia acontecer de uma relação realizada 13 anos atrás fizeram uma dota promissória hoje datada de hoje ué você assinou o título hoje deixa eu só ver se eu entendi tem uma relação causal lá atrás mas colocou a data de hoje emitindo a nota promissória ela vai prescrever daqui a 3 anos da data do vencimento 3 anos da data do vencimento mesmo que a relação esteja realizada lá atrás tranquilo? acho que a pergunta era essa né? então ela tem um novo prazo a pessoa está assumindo a responsabilidade de pagamento agora por meio daquela nota promissória beleza? o que mais? era isso? podemos ah ótimo sim então vamos dar continuidade então aqui muito bem veja teorias relativas aos nossos títulos de crédito tá? existem eu há pouco tempo atrás poucos minutos né? eu tive a oportunidade de falar que o Brasil até reforçando isso que eu disse o Brasil não vai adotar nem a teoria da criação tá? e nem a teoria da emissão o Brasil vai adotar uma teoria temperada né? ele vai adotar aí uma situação em que há né? uma fusão dessas duas teorias ele não adota nenhuma nem outra mas sim uma fusão dessas duas teorias tá? isso nós podemos entender a partir de todo o nosso ordenamento jurídico o que que é essa teoria da criação? a teoria da criação é muito nefasta a teoria da criação ela é muito nefasta a teoria da criação resumidamente tá? ela é o seguinte um título de crédito né? uma vez criado ele tem validade e a minha teoria da criação nos diz o seguinte não importa o motivo da emissão a simples criação do título por exemplo aqui ao ar assinou nesse sentido pra teoria da criação assinou nesse título o título já tem validade por que que ele é muito difícil por que que ele é muito nefasto imaginemos a situação a situação em que esse ar esteja sofrendo uma coação irresistível esteja com uma arma na cabeça tem um vício do consentimento ele não quis criar esse título ele não quis criar esse título para a teoria da criação e mesmo contra a sua vontade esse título tem qualidade olha como que é complicado a teoria da emissão já fala o seguinte o que importa o que importa não é a simples criação do título não são os requisitos estipulados na lei o que importa é o elemento subjetivo o que importa é o elemento subjetivo ou seja a vontade de criar o título essa teoria da emissão pura também é muito difícil por que sempre vai ficar através aqui dessa análise dos elementos subjetivos da vontade os títulos de crédito não podem ter esse certo essa carga de subjetivismo é claro que nós não podemos única e exclusivamente também aceitar um título que foi criado a partir do vício do consentimento não podemos igualmente não podemos ficar presos a uma carga única e exclusiva subjetiva por exemplo o devedor confirmar se ele queria emitir aquele título ou não então a teoria da emissão é só essa vontade do emissor também é complicado não dá para poder verificarmos os títulos de crédito com essa carga de subjetividade o que nós temos então o Brasil o que ele adota olha ele faz um mix ele vai conjugar ele vai conjugar essas duas teorias ele nos traz a partir da sua legislação a partir das leis portanto é o seguinte no Brasil o título é criado a partir de critérios rígidos estabelecidos em lei e ele tem validade por isso as declarações são autônomos o título vale por si só e é inegável tá mas em contrapartida também o Brasil não admite a criação de títulos em desconformidade por exemplo com a sua legislação civil com o código civil não se admite não se admite que um título seja criado em descompasso em descompasso com o nosso código civil lei 10.406 ou seja em outras palavras não se admite vícios do consentimento um título criado a partir de uma assinatura em um título mas em que houve em que existiu uma coação irresistível um vício do consentimento qualquer que seja um daqueles vícios do consentimento que tornam alunáveis ou nulos os negócios jurídicos eles não possuem validade no ordenamento jurídico civil exemplo um título de crédito assinado por uma criança que tem 3 anos ela é absolutamente incapaz não vai externar né então o que que nós temos nós temos sim a lei definindo critérios na criação e temos a emissão de vontade no sentido em que não se admite os vícios do consentimento vícios esses do negócio jurídico comum que já tivemos oportunidade de estudar lá na teoria geral do direito privado normalmente no segundo período teria geral do direito privado ou civil um dependendo da nomenclatura tá são os vícios do nosso consentimento previsto no nosso código civil então nós temos uma conjugação é criado o título de crédito a partir da lei e ele entra em circulação a partir de uma vontade desde que aquela vontade seja uma vontade livre que não haja vícios de consentimento claro mas também não é tanto no subjetivismo da teoria da emissão ao ponto de se perguntar ao devedor se ele realmente queria se ele queria emitir aquele título não não é isso o que não se tolera são os vícios do consentimento tá bom né então é isso aí as nossas teorias aí tá e para que nós possamos fechar essa parte aqui que é uma parte mais voltada ainda para essas noções gerais das nossas teorias dos títulos de crédito dos nossos títulos de crédito existe uma classificação dos nossos títulos de crédito tá e essa classificação ela eleva por exemplo em conta né uma classificação é quanto ao modelo do título de crédito nós vamos falar quanto à estrutura do título de crédito que está ligada intimamente a criação desse título de crédito quanto à hipótese de emissão desse título de crédito né se ele é causal se ele não é causal e quanto à circulação desse título de crédito eu vou falar sobre ela rapidamente e aí nós vamos entrar daqui a pouquinho na segunda parte que são as declarações cambiais mas eu preciso aqui que vocês entendam questões relativas a essas a essa classificação dos nossos títulos de crédito a primeira classificação que nós temos é quanto ao modelo do título de crédito é lógico que existem outras classificações estacionais nós vamos aqui adotando uma classificação que é mais unânime vamos dizer mais uniforme na nossa doutrina e é só questão de classificação mesmo vamos pegar aqui classificação quanto ao modelo existem títulos que tem forma pré-determinada na lei e outros que não vamos pegar aqui um exemplo clássico pegamos aqui um exemplo clássico cheque eu sei que é algo ainda não tão usual mas é o exemplo mais clássico que nós temos o cheque é um grande exemplo de título de um título que está que tem ali a forma definida aqui é um exemplo de cheque eu sei que ainda é um pouco já está usual pouco usual porque nós temos as outras formas de pagamento dos títulos de forma geral nós temos aqui um exemplo de cheque deixa eu pegar aqui um melhor olha só borou um pouquinho aqui mas vejam só aqui esse exemplo que nós traz aqui para a gente questões básicas relativas ao cheque o cheque se você pegar ele possui uma série de elementos definidos na lei inclusive a gramatura do papel está definido na lei qual tipo de papel pode ser utilizado tem aqui os elementos exteriores como agência banco câmera de compensação conta dígito número do cheque questões relativas ao endereço praça de pagamento a linha aqui também de compensação do cheque mas o que é mais importante até a gramatura do papel qual papel deve ser utilizado e de que forma que deve ser utilizado tá então nós chegamos aqui a essa classificação títulos títulos quanto ao modelo existem títulos como por exemplo o cheque que tem um modelo definido na lei se você pegar o cheque das instituições financeiras são muito parecidos uns com os outros vai mudar o logo a cor talvez a depender de cada uma das instituições financeiras tá bom mas esse modelo é pré definido por força de lei agora existem outros títulos que o modelo é livre peguemos por exemplo o modelo de nota promissória tá livre quem é mais antigo assim como eu lembra na época ainda que existia papel de pão você ia na padaria e pegava lá né uma pistada e rolava no papel de pão e no papel até mais parvo aquele papel lá só pra dar um exemplo clássico pra gente você poderia fazer uma nota promissória com aquele papel por exemplo veja que aqui tem vários exemplos de nota promissória cada um de uma forma e não tem problema porque é livre desde que tenha os elementos próprios elementos básicos da nota promissória feito isso você pode utilizar qualquer modelo só precisa de ter os elementos que a lei traz nome do credor nome do emitente nós vamos ver isso com calma seu tempo o que eu quero dizer é que o modelo é livre e você percebe pela gama tem até aí programinhas pra criar essa nota promissória tá então o elemento é completamente livre em se tratando de notas promissórias tá livre o elemento aí livre em se tratando de notas promissórias por exemplo aqui ó um exemplo de nota promissória tá então essa é a nossa classificação quanto ao modelo classificação quanto à estrutura existem basicamente dois títulos a estrutura nós vamos ver isso bem nas declarações cambiais agora existem títulos em que a pessoa diz que vai pagar exemplo aqui ó o Antônio assina no título e diz que vai pagar a um favorecido vou colocar aqui o criador B e existem esse é o título em que ele é criado por meio da emissão nós vamos ver daqui a pouquinho e existe ainda o título que é criado em que a pessoa não diz que vai pagar mas que dá uma ordem de pagamento pra outra pessoa seria o exemplo seria o exemplo o seguinte o Antônio cria o título e manda por exemplo o Beto pagar né a um credor Carlos aqui ó né ele manda uma ordem pra que um terceiro faça o pagamento nós estamos falando basicamente de duas figuras né aqui nós temos o saque que vamos estudar daqui um pouquinho e aqui nós temos a emissão desse título títulos em que a pessoa que cria diz que vai pagar exemplo a nota promissória até deixei ela aberta aqui pra poder exemplificar isso ó o que que tá escrito aqui na nota promissória ó pagarei ó pagarei pagarei por essa única via de nota promissória né o valor de dois mil e quinhentos reais assinatura do devedor ciclano o ciclano de tal aqui embaixo aqui ó tá falando eu vou pagar dois mil e quinhentos reais no dia 2 de fevereiro de 2016 ao fulano de tal então nós temos aqui uma declaração a estrutura do título é quem cria paga quem cria é que se compromete em pagar tá por outro lado né nós temos a letra de câmbio que tem justamente o saque né na estrutura da letra de câmbio nós temos uma diferença e onde que reside essa diferença vamos ver aqui ó vamos ver aqui deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui melhor pra que a gente possa visualizar isso melhor tá vamos ver se esse aqui tá boa um minuto eu vou você eu vou você eu vou você não, não, isso tá bom deixa eu ver o outro aqui é um deles talvez seja melhor deixa aí opa esse aqui vai tá melhor olha aqui eu tenho que aumentar um pouquinho olha o que está escrito aqui ó no vencimento no vencimento pagará pagará João da Silva né por essa única por essa única no vencimento pagará vossa senhoria por essa única letra de câmbio a João da Silva pagará quem que pagará né é a pessoa que está criando o título o João da Silva aqui né não é o José da Silva Júnior que vai pagar vai pagar no caso aqui ao João tá João da Silva ou seja nós estamos diante de um título na letra de câmbio que funciona da seguinte forma alguém cria a declaração é um saque que nós vamos ver manda uma ordem pra outro pagar então Antônio cria o título manda uma ordem pro Beto pagar a um tomador ou favorecido é claro é claro que o Beto né ele vai o Beto aqui nesse primeiro momento é o sacado nós vamos ver daqui a pouquinho isso melhor ele vai aceitar ou não se ele aceitar ele vai pagar se ele não aceitar ele não assina no título de crédito não é responsável por nada mas o que eu estou querendo te dizer é a estrutura existem títulos que são criados em que quem cria assume a responsabilidade principal de pagar em outros em outros que quem cria manda uma outra pessoa pagar Antônio criando manda B pagar se o B vai pagar ou não ou se vai aceitar ou não é uma outra história mas o Antônio não está criando dizendo que vai pagar ele ele está mandando uma outra pessoa pagar essa classificação quanto a estrutura não se preocupe que nós vamos falar com declarações cambiais daqui a pouquinho nós estamos só diante de uma classificação e nós temos também classificação quanto a hipótese de emissão existem na sua grande maioria títulos que são abstratos existe uma relação causal relação negocial entre as pessoas elas criam um título de crédito uma nota promissória e não fica vinculado a esse negócio o título vai existir por si só não importa o que dê origem abstrato não importa o que dê origem o que importa é que existe um título de crédito que alguém vai pagar isso na regra geral por exemplo as notas promissórias entretanto entretanto existem títulos que são causais então aí vem a nossa observação que exceção existem títulos que são causais títulos que só podem ser emitidos a partir de uma determinada causa exemplo clássico as duplicatas as duplicatas elas só podem ser emitidas a partir de uma fatura de uma por isso que ela chama duplicada que ela está duplicando algo que existe a partir de uma fatura a partir de uma nota fiscal por exemplo de uma prestação de serviço ou ou né de uma compra e venda de mercadorias as duplicatas elas têm elas vão traduzir numa prestação de serviço só pode emitir duplicada a partir de uma prestação de serviço ou de compra e venda de mercadorias por isso que são títulos causais mas na grande maioria os títulos causais são exceção o título causal é uma exceção né na grande maioria os títulos são abstratos não ficam não ficam adestinto a causa que lhe deu origem tá e finalmente classificação quanto ao modo de circulação classificação quanto ao modo de circulação os nossos títulos nós verificaremos que os títulos vão que é uma palavrinha mágica que nós temos que saber durante todo o nosso cimento os títulos eles vão títulos vão né eles vão se transferir eles vão transferir serão transferidos por meio do endosso endosso é a declaração cambial de transferência do título tá e para que o título possa ser transferido tem que ter uma cláusula nele cláusula a ordem título é transferível cláusula a ordem ou seja título pode ser transferido com os efeitos de endosso tá mas basicamente existem dois tipos de título primeiro vamos lá título pode ser transferido ótimo nós vamos ver isso como que transfere por meio de endosso e nós temos basicamente dois tipos de títulos 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 nós temos o título ao portador e os títulos nominativos o que que é um título nominativo um título nominativo é aquele que tem o nome do favorecido olha aqui a nota pra mim favorecido fulano de tal olha o cheque aqui ó né sei lá o que comércio equipamentos ele é nominal tem o favorecido título nominativo e o título ao portador o título ao portador o Brasil não admite títulos ao portador tá desde 1991 com a implementação da CPMF aquela contribuição provisória sobre movimentação financeira que não mais existe graças a Deus mas que existiu por longo tempo mas que extinguiu lá em 1991 os títulos ao portador no Brasil título ao portador é aquele que vem escrito lá título ao portador bilhetinho de loteria é um exemplo de um título quem que é o vencedor da loteria quem tá com o título em mãos ó título nominal tem aqui ó comércio equipamento ao portador estaria escrito aqui ó ao portador quem que é o portador quem porta quem está com o título em mãos o título ao portador ele se transfere muito fácil se você tem um título aqui ó ao portador como é que você passa o título de A pra B precisa de assinar nele não você faz a mera tradição passa de mãos em mãos né não precisa fazer nada é o portador quem estiver portando ele então você vai transferir ele pra uma outra pessoa como é que você faz você só faz a entrega aí ó pronto o título é ao portador você faz só a entrega daquele título pra outra pessoa o título ao portador né e o título nominativo que tem a cláusula a ordem esse título será transferido por meio de um endosso o que que é um endosso e aí nós já vamos já praticamente pra nossa próxima aula não vou falar melhor sobre isso é uma assinatura né o local próprio do endosso no verso do título em que se transfere o título pra uma outra pessoa um exemplo aqui ó rapidamente porque nós já vamos passar pra nossa próxima aula nós temos aqui ó Antônio é devedor do título título é o portador o portador não desculpa nominativo ao favorecido aqui ó Beto é o credor tem aqui a cláusula a ordem que deixa transferir por endosso quando não tem cláusula a ordem não transfere por endosso transfere por sessão civil aí não é aplicável os títulos de crédito não se aplica direito ao autônomo aplica esse direito derivado nós vamos ver isso com muita calma então Beto quer transferir pra Carlos o que ele vai fazer? ele vai ter que assinar lá no verso do título pague-se a Carlos assinado Beto Carlos quer transferir pra Davi o que ele vai fazer? o Carlos vai assinar lá no verso do título pague-se a Davi assinado Carlos então o título vai transferindo por meio de endosso tá? quando não tem a cláusula a ordem o título não se transfere por endosso transfere por sessão civil mas eu vejo isso com calma ele transfere com uma série de defesos tá bom? eu vou precisar aqui em fase do tempo nós já vamos começar a nossa segunda parte aqui da aula das declarações cambiais vamos ver melhor sobre saque, emissão e endosso eu só vou aqui encerrar essa primeira parte e já volto aí com vocês um minuto só por gentileza e já volto aí com vocês 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 então vamos aqui ó na nossa segunda parte falar dessas nossas declarações cambiais saque, emissão e endosso muito bem até pouco tempo atrás minutos Nós estávamos falando sobre as noções gerais dos nossos títulos de crédito e começamos a ver efetivamente o nosso título de crédito. Começamos a efetivamente trabalhar com os títulos de crédito e ao finalzinho agora trabalhei com saque, trabalhei com emissão e o último, endosso. Nós estamos diante das nossas chamadas declarações cambiais. Isso, nós estamos diante das nossas chamadas declarações cambiais. Vamos entender isso aqui com calma, que se faz muito importante. Hoje, só para que nós não tenhamos aí muita ansiedade, vou trabalhar aqui de forma bem tranquila, bem calma, com emissão, com saque, que são declarações originárias e necessárias para a criação do título. Depois, olha, vamos começar a ver endosso, que é uma declaração cambial eventual, sucessiva, que pode acontecer. Vamos começar a ver endosso, porque, claro, para que nós possamos trabalhar com endosso, ainda há uma série de questões que nós temos que trabalhar. Nós vamos ver endosso em branco, endosso em preto, vamos ver endosso procuração, cláusula proibitiva de novo endosso, endosso calção, endosso fiduciário, endosso tardio, vamos ver questões de endosso sem data, endosso sem garantia, cláusula, ordem, a diferença entre sessão e endosso. Muita coisa. Vamos trabalhar muito com isso aí. Mas eu quero destacar isso aqui, por isso que eu estou passando aqui, vendo isso aqui, declaração cambial. O seu material aí está melhor para ver, aqui está um pouco difícil de você ver. Mas vai ter aqui, o aceite, o saque na letra de câmbio, o saque aqui na letra de câmbio, a criação da letra de câmbio, endosso e avais aqui no verso. Tem exemplos aí. Paxia Carlos, ensinado Bernardo. Paxia Fábio, ensinado Euler. Paxia Davi, assinado Carlos. Paxia Daniel, assinado Carlos, está aqui. Paxia Daniel, assinado Carlos, está aqui. Assinaturas no título. Claro, gente, pelo amor de Deus, vamos entender. Há vais dados em letra, no verso, na letra de câmbio. Não tem problema não, por aval. Vamos ver isso tudo, declarações cambial. Estou te mostrando aqui na assinatura. Essas assinaturas ainda estão no modelo tradicional, né? No formato papel. Há algum problema da assinatura ser eletrônica? Os títulos de crédito podem ser eletrônicos? Claro que pode, gente. Não tem problema nenhum. Nós sabemos disso há muito tempo. Estou reforçando isso. O que é declaração cambial, então? Manifestação de vontade do signatário, de quem assina, no sentido de criar, completar, garantir ou transferir o título de crédito. Vamos ver essas questões todas. O mais importante título do declaração cambial é manifestação de vontade unilateral. Vamos pela declaração cambial inicial, que nós vamos ver, a emissão. Vamos falar aqui da emissão. Quando nós falamos aqui da emissão, vamos pegar aqui. Nota promissória. Está vendo a nota promissória aqui? O ciclano de tal, está aqui embaixo. Ciclano de tal. Assinatura do emitente. O que o ciclano de tal está assinando ali, esse título? Ele está dizendo que vai pagar ao fulano de tal ou aos credores posteriores o valor de R$2.500,00, na data de 2 de fevereiro de 2016, lá na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Emitente, ciclano de tal, a assinatura dele. Assinatura que pode ser aí no meio tradicional ou eletrônico, não tem problema nenhum. Beleza? Emissão, portanto. Vamos tirar algumas situações importantes da emissão. Primeiro, a emissão, vou colocar aqui, o Sr. Antônio. Aqui não ciclano, Manoel, o Sr. Antônio. O Sr. Antônio está assinando aqui no título. O Sr. Antônio, ao assinar nesse título de crédito, nós tiramos algumas lições importantes. A primeira dela. Ele está emitindo esse título. Emitindo esse título em favor de quem? Em favor de um credor do favorecido, que no nosso caso aqui vai ser o Beto. É importante destacar também que esse título tem uma série de requisitos. Esse título aqui vai ser uma nota promissória. Existem uma série de títulos requisitos estitulados em lei, que nós podemos destacar os requisitos aqui. Valor, vencimento, nome do favorecido, o tipo do título, o valor por extenso, praça de pagamento, data de emissão e, claro, a assinatura do emitente de quem está criando. Requisitos esses, nota promissória, que podem ser feitos em qualquer suporte eletrônico, material. E a nota promissória é um daqueles títulos que não tem forma para ela é definida na lei. Pode ser feito no papel de pão, desde que estejam preenchidos todos os requisitos. Mas o fato é que o senhor Antônio criou esse título de crédito. Colocou lá o valor, 5 mil reais, colocou data do vencimento, dia 3 do ano. E colocou todos os outros elementos de criação. Aqui é porque não vai caber pra nós, tá? Criou. Entenda que estão todos esses títulos aí. A partir desse momento, nós tiramos algumas informações importantes. A primeira delas, o senhor Antônio que está criando o título. Ele criou o título. Ele está emitindo esse título. Ele está dando uma declaração unilateral de que pagará a B o valor de 5 mil reais na data do vencimento ou, porventura, as pessoas em que o B estiver endossado esse título. Imaginemos que o B, só pra gente poder visualizar isso melhor, imagina que esse título foi criado lá em janeiro, no mês 1 de 2021. E nesse interregno, de janeiro até agora, agosto de 2021, esse título circulou. Quando o senhor Antônio criou o título, ele ia pagar o B. Só que o B fez um outro negócio com o C, e ao invés de realizar o pagamento em dinheiro, já que ele tinha esse título, assinou o Pag-se a C. Assinado o B, no verso. No verso. Em 12. Quem que é agora o titular desse título? Quem está na posse, na propriedade daquele título? O C. C, também querendo negociar, assinou lá também, no verso. Pag-se a D. Assinado C. Quem que é agora o credor? É D. Imaginemos que D venha na data do vencimento. E procure o senhor Antônio. O senhor Antônio vai ter que fazer o quê? Pagar. Por que ele vai pagar? Porque existe uma cadeia de endosso, existem aqui várias declarações cambiais por meio do endosso, que dão uma cadeia ininterrupta e que dá análise desse título, no nosso exemplo, D é o titular, é o credor, é o favorecido desse título aqui agora, porque ele tem a posse, propriedade, e comprova por meio de uma cadeia ininterrupta de endosso. O título circulou de forma irregular. Então, se o C. D procurar o Antônio, o Antônio vai ter que pagar. Mas por que o Antônio vai pagar? Porque ele firmou uma declaração cambial no título de crédito. Além de criar o título de crédito com a emissão, e na nota promissória, a declaração cambial que nós temos é da emissão. Então, a emissão, ela vai criar o título de crédito. E ainda, nesse caso, o C. Antônio, que é dono desse título de crédito, assume a responsabilidade de pagar aquele título de crédito. Tanto que é verdade que se o D procurar o C. Antônio, o C. Antônio tem que realizar o pagamento. E mais, coloco uma terceira situação aqui, além de pagar, o C. Antônio torna-se responsável diretamente pelo pagamento. Ele é responsável direto. Quando nós falamos em responsabilidade direta, quando nós falamos em responsabilidade principal, nós estamos diante da seguinte situação. Bom, então, emissão. Vamos com cálculo. Emissão. Declaração cambial no título de crédito. Qual título? Nota promissória. Em que alguém, declaração cambial, assume de forma unilateral. Por que de unilateral? Para qualquer pessoa que apresente aquele título, que esteja na posse, na propriedade, possa exercer o direito próprio daquele título, que foi materializado, princípio da incorporação, e nos estritos o limite daquilo que está estabelecido no título, princípio da literalidade. Nem mais, nem menos. Então, qualquer pessoa pode. Declaração unilateral de criação. Segundo, assume responsabilidade de pagar. E terceiro, assume uma responsabilidade de pagar, uma responsabilidade direta, uma responsabilidade principal. O que é essa responsabilidade direta e principal que é tão importante que nós vamos estudar ao longo de todo o cinema? Acompanhe aqui comigo que nós vamos tentar explicar isso aqui para você. O senhor Antônio criou o título de crédito. Declaração cambial, portanto. Aquele declaração cambial é a forma de externar aquilo que foi negociado entre as partes no título de crédito. É a forma de assumir obrigação naquele título de crédito. Então, o senhor Antônio assinou aquele título de crédito. Lembre-se que no nosso caso aqui, 5 mil reais, está tudo escrito no título, vamos pegar o mesmo exemplo, vencendo lá no dia 3 do 9. Está bom? O mesmo exemplo. O senhor Antônio assinou. Vai pagar para quem? Para quem ele apresentar o título e for o credor comprovado pela carreira ininterrupta do título de endosso naquele título de crédito. Então, o primeiro credor na nossa relação era B. Mas, como visto no nosso exemplo, B, por meio do endosso, aqui no verso do título, transferiu para C. E C, por meio do endosso, também transferiu para D. E, por meio do endosso, também transferiu. Quantas declarações cambiais nós temos nesse título? Veja, nós temos a declaração cambial de criação do título, em que alguém assume a responsabilidade de pagar, no caso do senhor Antônio, e assume a responsabilidade de pagar de forma direta, de forma principal. Temos uma outra declaração cambial, firmada por B, quando transferiu para C. Nesse caso, nós temos aqui uma declaração em que B assume também, primeiro antes disso, B, ele transfere para C, mas indiretamente assume a responsabilidade de pagar. Então, grava isso daqui, ó. Quem transfere por endosso também é responsável pelo pagamento, mas de forma indireta. Porque o que ele queria, inicialmente, era transferir o título. E temos outra declaração cambial, que igualmente aconteceu de B para C, C transferindo para D, por meio de endosso, sempre no verso do lugar próprio, no nosso exemplo. A primeira vontade de C é de transferir o título para D, mas também assume a responsabilidade de pagar de forma indireta. E por que nós temos essa diferenciação de responsabilidade direta? Olha a importância, e aqui eu queria que você tivesse atenção, e de responsabilidade indireta. Veja, primeiro a situação que eu quero destacar, né, e o que nós temos que gravar. Todos aqueles que assinam um título de crédito, regra geral, é claro que existem exceções quando alguém assina e diz que não vai responsabilizar, por exemplo, o endosso sem garantia. Mas isso é exceção, nós vamos tratar como exceção. Mas vamos colocar aqui a observação da regra geral. Regra geral, existem exceções. Todos aqueles que assinam um título de crédito, tornam-se devedores solidários pelo pagamento. Só que essa solidariedade diz que existe. E a solidariedade, e eles tornam-se solidários, só antes disso, porque eu não posso avançar sem explicar isso aqui, né? Lembrem-se sempre que a solidariedade ou ela vem da lei ou ela vem do contrato. No nosso exemplo, a solidariedade advém do texto de lei. A partir da análise dos textos em que se trata dos títulos de crédito, nota promissória, do cheque, do piqueta, vai estar lá. Todos aqueles que assinam o título de crédito são solidariamente responsáveis. Está escrito na lei todas as legislações referentes aos títulos de crédito. Inclusive no nosso Código Civil também diz que aqueles que assinam o título de crédito são solidários. Só que nós temos que destacar o seguinte, eles são solidários. Mas existe um fundo de vontade naquilo que alguém está assinando o título de crédito. Exemplo, quando o nosso Antônio assinou o título de crédito, qual que era a vontade dele? A vontade dele era de passar esse título para alguém ou é a vontade dele era de pagar uma dívida perante um credor primitivo ou qualquer outra pessoa que lhe apresentasse? Como ele é o emitente, a vontade dele era de pagar. Então, ele é o devedor direto, o devedor principal. Você tem que pensar dessa forma. Quando alguém cria o título, incindo aqui no meio da edição em uma nota promissória, qual que é a vontade? Olha, está escrito na nota promissória lá. Deixa eu só resgatar aqui rapidamente, só para a gente lembrar. Está escrito aqui, olha. Pagar... Então, isso aqui é a letra de cana. A promissória está onde? Está aqui. Pagarei. Pagarei. A vontade é de pagar. Ele é o devedor principal. Pagarei. Então, ele tem vontade de pagar. É uma responsabilidade direta, principal. Tá? Em contraponto, em contraponto, perdão, em contraponto, perdão, veja com essa pessoa aqui. O Beto, quando transferiu para o Carlos, qual que era a vontade dele? Era de pagar? Não. Era de transferir. Só que existe solidariedade no título de crédito. E a letra fala assim, ó, tudo bem, você pode transferir, a sua vontade é de transferir. Mas se você for demandado pela pessoa, você também tem que pagar. Só que a responsabilidade é o quê? Uma responsabilidade indireta. Porque a vontade não era de pagar. A vontade era de transferir. Consegue visualizar isso? A mesma coisa acontece com o Carlos. Quando o Carlos transfere para Davi, a vontade principal dele não é de pagar, e sim de transferir. Mas, por outro lado, Davi tem o direito de cobrar. Vamos entender por que pode cobrar? Porque eles são os solidários. Agora aqui, ó, com menos poluição. Menor poluição visual. Deixa eu tentar explicar isso aqui. E você vai entender. Veja. O Antônio emitiu o título de crédito por fato, mediante da emissão, ele criou o título e tornou-se responsável, principal responsável direto. Transferiu para Beto. Beto transferiu para Carlos pelo meio do endosso. Tem o endosso aqui no verso. Carlos transferiu para Davi. Tem o endosso também no verso. Tem a declaração cambial. Quem que é o proprietário e o titular desse título de crédito? Davi. Davi pode cobrar de Antônio? Pode. São solidários. Se o Davi cobrar direto aqui do Antônio, ó, existe mais alguém para o Antônio cobrar? Não. Por quê? Porque ele é o devedor principal, o devedor direto. Tá? Agora veja se o Davi cobrar um devedor indireto. Vai acontecer a mesma coisa? O Davi pode cobrar do Carlos? Pode. Todos que assinam no título de crédito são solidariamente responsáveis. Inclusive foi o Carlos que transferiu esse título para ele. Davi cobrou de Carlos. Carlos pagou. Davi, porque o Davi tem a posse e propriedade. Aquele título. Tá? Davi. O Carlos pagou para outro ponto, o Davi. Davi, agora, o título está nas mãos do Carlos. Veja. O Carlos pode cobrar de alguém? Pode. Lembra que o B passou para o Carlos por meio de endosso? O B também tornou-se solidário, indireto. Então, o Carlos pode cobrar de alguém. Por quê? Porque o Carlos era devedor indireto. Quando é devedor indireto, você tem a possibilidade de cobrar de alguém ainda. Tá? Então, o Carlos cobrou, o B pagou, o título agora está nas mãos do B. Todo mundo aqui para frente, só que saiu. B, transferiu. Lembra por endosso? Não queria pagar, ele queria transferir só. Mas já que ele foi demandado, que ele está com o título em mãos, está com a posse e propriedade agora, ele pode cobrar de quem? Pode cobrar do Antônio. Ele cobra e o Antônio paga. Acabou aqui, ó. O Antônio pode cobrar de alguém? Não. Por que que não? Porque o Antônio é devedor direto, também conhecido como devedor principal daquele tipo. Né? Isso que eu acabei de fazer, e nós vamos estudar a exaustão em nossas aulas, é o chamado direito de regresso. Vocês devem ter percebido que quando nós identificamos quem é o devedor direto, o devedor principal, ele não consegue cobrar mais de ninguém, né? Eu queria que você entendesse o seguinte, em se tratando, em se tratando aqui, ó, da nossa nota promissória, quem é o devedor principal? É o emitente. Então, na emissão, na emissão, a emissão é uma declaração cambial em que, veja, é a informação que eu estou te passando e que está toda aí no nosso material. A emissão é uma declaração cambial originária, porque ela tem que existir para que o título seja criado, né? É necessária também para a criação daquele título, por meio do qual se cria o título e coloca ele em circulação. Entretanto, quando nós falamos em emissão, em emissão, em emissão, isso está aqui no título, o que criou o título também é devedor principal, devedor direto, como acabamos de ver. O que não vai acontecer e que é diferente no saque. O saque também é uma declaração cambial e vai acontecer aqui, ó, na nossa letra de cana. Vamos com calma, vamos com calma, na letra de cana. Ó, vou dar o seguinte exemplo, que foi o mesmo que eu dei quando estávamos falando há pouco tempo atrás. Com o saque, diferente da emissão, tá? O saque é uma declaração cambial de criação do título de crédito. Então, vamos colocar aqui o senhor Antônio, tá? Aqui, o senhor Antônio vai criar o título de crédito. Só que lembra que eu te disse, ó, com o saque, declaração cambial originária, para a criação daquele título de crédito, nós temos uma situação em que o criador do título de crédito não diz que ele vai pagar. Ele manda, ele exterioriza, ele dá uma ordem para que outro faça o pagamento. Essa pessoa que a ordem é dirigida é chamado de sacado. E o sacado pode aceitar ou não a ordem e fazer o pagamento daquela ordem ao chamado tomador, tomador, ou favorecido. Calma que nós vamos entender isso tudo. É tranquilo, é tranquilo, não tem dúvida, não. É um pouco difícil. No primeiro momento, a gente tem uma dificuldade, mas depois torna-se fácil. Olha, mais uma vez. Antônio manda uma ordem para Beto, para Beto pagar ao Carlos. Como assim? Antônio manda uma ordem para Beto, para Beto pagar. Como? Gente, calma. Calma. Ele só mandou a ordem para o Beto, para o Beto pagar. O Beto é sacado. Veja, perceba, que não tem assinatura do Beto no título. Como que se dá uma declaração cambial e como que torna-se alguém solidariamente responsável pelo pagamento? Como que tem uma assunção de responsabilidade no título de crédito? Pela assinatura. Pela assinatura. Então, o Antônio manda o Beto pagar. Quais são as duas possibilidades existentes, basicamente? O Beto, que é sacado, aceita, dá anuência, concorda ou não? Ou não? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. O Beto, que é sacado, aceita a ordem. Vira para o Antônio e fala, perfeitamente, Antônio. Eu pago o Carlos, não tem problema nenhum. Porque o Antônio virou para o Beto e falou assim em outras palavras. Ô, Beto, você sabe o que você está me devendo? Lembra, Antônio. Então, eu estou devendo o Carlos. Ao invés de você me pagar para eu poder pagar o Carlos, faz o seguinte para mim. Vamos fazer um bem bolado aqui. Então, o Antônio fala, ó, Beto, você está me devendo. Só que eu, Antônio, estou devendo para o Carlos. Ao invés de você me pagar para eu poder pagar para o Carlos, vamos fazer uma coisa melhor. Faz o favor para mim. Pago o Carlos para mim que está tudo ok entre a gente. Beleza? Beleza. Tudo bem. Então, o Beto fala, não, beleza, eu pago o Carlos. Morreu o problema. Sem problema. Tá. Então, existem duas funções. O Beto pode vir e falar assim, ah, claro, pago. Não tem problema nenhum. Aceito. Olha a palavrinha. Ele dá a declaração também, olha assim, não me tira. Ele deixa de ser sacado. Olha o que ele falou. Aceito. Tanto que ele deixa de ser sacado e vira aceitante. Ele transforma-se em aceitante. Deixa de ser sacado e transforma-se em aceitante. Ele aceita. Deu a declaração cambial. O que ele está falando? Qual é a vontade dele? A vontade dele é, pagarei a Carlos. Recepcionei a ordem que foi me dada. Eu vou pagar. Gente, quando alguém fala que vai pagar, qual que é a vontade dele de pagar? Se a vontade dele é de pagar, ele virou o quê? Devedor direto ou devedor principal. Devedor direto ou principal. Mas enquanto ele era sacado, ele era devedor de quê? Enquanto ele era sacado. Enquanto ele era sacado. Deixa eu voltar aqui. Enquanto ele era sacado. Ele era devedor de quê? De nada. De nada. Por que ele não era devedor de nada? Porque não tinha assinatura dele no título. A partir do momento em que ele dá a assinatura do título, declaração cambial, ele vira o quê? Porque devedor, ele deixa de ser sacado, lembra? Torna-se aceitante e deixa, e deixa não, né? E transforma agora, deixa de ser sacado, torna-se aceitante e transforma em devedor o quê? Porque principal, né? Devedor principal, devedor direto. Devedor direto, devedor principal. Portanto, transforma em devedor principal, devedor direto. Ele quer pagar, pagar o Carlos ou para quem o título circular. Pode ir para o Davi, pode ir para a Efigina, nós vamos ver isso. Tá? Então o título pode ser circulando. O fato é que ele transformou esse devedor principal, transformou-se em aceitante devedor direto. E o senhor Antônio? Eu estou falando, 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 falando. Vamos limpar aqui a tela. E o senhor Antônio? Está aqui, ó. Opa. Tirar essa cor aqui. Essa cor aqui não é muito boa, não. Azul não é muito bom. Bom é pente branco, né? Vamos lá. Temos aqui o senhor Antônio. Qual que era a vontade do senhor Antônio inicial? A vontade do senhor Antônio era de pagar o título? Ou de criar o título e mandar que uma outra pessoa faça o pagamento aqui, o Beto, que pode aceitar ou não. A vontade foi de criar o título, não era de pagar. Tanto que ele estava mandando alguém pagar. Mas lembre-se sempre que todo aquele que assina no título de crédito torna-se devedor solidário. Mas ele quer pagar? Não. Ele mandou outra pessoa pagar. Então, ele é devedor o quê? Indireto. Ele é um devedor indireto. Ele não é o devedor que diz que vai pagar. E o Beto? Quando deixou de ser sacado e assinou o título e transformou-se em aceitante. Ah, nesse caso, ele aceitou, ele recepcionou aquela ordem, transformou-se em devedor, então, direto. Devedor principal. Ele poderia não aceitar? Poderia. Era só ele não assinar. Mas assinou, transformou-se, transformou-se em devedor direto. Devedor principal. O Beto, então, confirmou e disse que vai pagar ao Carlos. Mas nós sabemos que o Carlos pode circular por meio do endosso. Lembre-se sempre que no verso, a assinatura lá, no verso do título, tem que ter o endosso. Passando para Davi. Davi, querendo passar o título para frente também, assina também aqui no verso do título. No verso do título, transferindo aí por endosso para a Efigênia. Dentro daquela mesma lógica que nós tivemos oportunidade de ver é o seguinte, olha. Carlos, endossante, portanto, Davi, endossante, também são devedores o quê? Indiretos. Indiretos. Por que indiretos? Porque eles não estão dizendo que vão pagar. O que eles querem é transferir o título para outra pessoa. Mas são devedores porque todos os devedores são solidariamente responsáveis. São solidariamente responsáveis porque assinavam naquele título. Então, Carlos é solidariamente responsável. Davi, solidariamente responsável. Antônio, que criou o título, mas que não disse que ia pagar, também é solidariamente responsável. Mas é responsável de uma forma indireta. Quem que é o devedor principal? Quem que é? O aceitante. O aceitante. E diante de um direito de regresso, como que fica? Agora sim, aqui tentar coluir menos o possível. Antônio, sacador. Saque. Quem faz o saque é o sacador. Sacador, portanto. Aquele que é dirigido à ordem é o sacado. Se ele aceitar a ordem, assinar o título de crédito é o aceitante. E aqui nós temos o favorecido ou tomador, o primeiro credor. O título pode transferir por meio de endosso. O título pode transferir por meio de endosso. E o portador do título, aquele que tem a mangarreia ininterrupta de endosso, torna-se aí o credor daquele título. Veja. Quem assinou no título, solidariamente responsável, de forma indireta. Será responsável diretamente quem quer pagar. Que é o aceitante, o antigo sacado, aquele que recebeu a ordem. Nesse aspecto, nós temos a seguinte situação. Veja. Perceba. O credor pode cobrar aqui diretamente do sacado. O aceitante, o antigo sacado é aceitante. Esse aceitante tem como cobrar mais de ninguém. Ele é o último, ele é o direto. Mas se acontecer aquele direito de regresso, que nós tivemos a oportunidade de verificar, fica da seguinte forma. Efigênia cobra de Davi. Davi tem que pagar, porque assinou no título, é solidário. Efigênia sai. Davi de posse e propriedade daquele título. Vai cobrar. Pode cobrar agora de Carlos, que assinou no título. Davi sai do título e Carlos fica com o título em mãos. Veja que se o Carlos cobrar do aceitante, o aceitante não tem como cobrar de ninguém mais. Mas se o Carlos cobrar do Antônio, o Antônio pagar esse título, o Antônio tem o direito. O Carlos deixa de participar daquele título. E o Antônio tem o direito de cobrar sempre do principal, do aceitante. No nosso caso aqui, era o Beto. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar as três declarações cambiais. O saque, a emissão. Tive também a oportunidade de trabalhar o endosso. Mas ainda de forma bem incipiente. O que eu precisava que você gravasse a partir de tudo isso que nós tivemos a oportunidade de falar e que nós vamos trabalhar melhor nas nossas próximas aulas. Emissão. Nota promissória, no cheque. Aquele que cria o título quer pagar. Você vai pagar ou não é uma outra história. Ele quer pagar. Quando ele cria, ele tira, ele cria. Então, ele cria o título, ele quer pagar, ele é devedor. E é devedor direto. Tá? Na nota promissória, no cheque. E por outro lado, na letra de câmbio, nós não temos a figura da emissão. Nós temos do saque. Nós temos, então, a figura do sacador. Lembra, o senhor Antônio? Quando ele cria o título, ele quer pagar. Não, ele manda uma ordem para o sacado pagar. O sacado pode recepcionar essa ordem ou não para poder pagar naquele tomador favorecido. No caso ali, o Carlos, né? Diante disso, nós temos que entender sempre o seguinte. O sacador que faz o saque dessa declaração cambial é devedor indireto, porque ele não quer pagar. Agora, o sacado é devedor de quê? De nada. A partir do momento em que ele torna aceitante, ele tem que assinar no título, aí ele torna-se devedor principal, devedor direto. O endosso. A pessoa que recebe por meio do endosso. B, que transferiu para C, que transferiu para D. Ou, no nosso outro exemplo, Carlos, que estava contido, que transferiu para D, que transferiu para Efigênia. Aqui no caso do saque e aqui no caso da emissão. O endosso, a pessoa quer transferir o título por meio do endosso. A função principal é transferir. Mas, como não existem assinaturas inválidas, desnecessárias no título de crédito, sem função no título de crédito, todos que aquilo assinam no título de crédito são solidariamente responsáveis, porque há uma solidariedade entre aqueles que assinam no título de crédito. E eu vou encerrar aqui, mas volto para a nossa aula. Um minutinho só.